E como é que ele se pressiona? Furizeira, totalmente vulnerável, ele não tem o nível 10, portal, Furizeira sim vai cair desta vez, tenta a bilocada da morte para se curar, mas não deu muito certo. A primeira vez, a segunda vez que ele se estendeu, ele foi para frente, o Arthas faz isso em cima do Ragnarys, opa, e agora se querem também o Lorde Urano, avançou demais, vestiu subterrânea, Juninho cura, portal, teve o núcleo derretido para ajudar, consegue matar, tem até se ter no meio que não vai conseguir fazer muita coisa, mas tem críticas que o time BR tem muita dificuldade de fazer, time brasileiro, que é justamente punir as eliminações. Olha o sonho do crepúsculo, como veio a martelada, que dor, volta o Juninho, o GDC não vai conseguir, vem a falecer, a cura ancestral, saci de pé ainda, ele tenta correr o máximo que pode, ele consegue bater, retirado, empala pegando em trás ainda, Furizeira se segura pelo outro lado, o Seco tenta matar, mas não dá muito certo, ele tem que sair também, Furizeira brincou de dia na dia, ele ficou esse meteoro, rapaz, ele tem o exército morto vivo, se cura, se cura, se cura, tem a bilocada, não, deu tempo, cai dois da equipe da Steam Rollers, e a Red Kenned empata no nível. Muito, nesse nível aí, o Seco tá mandando bem mesmo. Ele tá entregado, a TCT, enraizar, pegou em dois, selo, a preparação pra martelada, pegou, soltou, não vi, soltou não, mesmo assim cai dois agora com o Juninho, e a Steam Rollers vai ter que bater em retirada, nem precisou da martelada do Rantaro. E o Tyfax avança com a TCT, quer preparar o terreno ali pra equipe da Red Kenned, dar aquela sequência, Lorde Urano, fechado subterrâneo, encasulou o primeiro, empala, olha o dano no lato, o sonho do Crepúsculo, o Rollins, ah também, núcleo derretido, batalado, o Sufuras batendo o primeiro, que contra-ataque, combo break da Red Kenned na cabecita da Steam Rollers, que agora vai ter que botar com o rabinho entre as pernas, o selo pegando em dois. Isso pode ser o GG, Adros. Isso aqui pode ser a vitória, cai mais um, eles podem matar o Lorde Urano também, Furizeira chama a atenção, mas olha só, nível 20 para a Red Kenned, eles vão direto para a vitória. É, é a vitória, vai dar Red Kenned nessa, vão fazer 2x1, é aquele que é muito difícil o Sean Rollers defender nesse momento aí. Furizeira morto, investidor subterrâneo pra lá também, tirou aquele esparadrapo do núcleo, e o Lorde Urano teve que voltar ali, com o rabo entre as pernas, o Sueco de longe só, observa o núcleo caindo rapidamente, 70% agora, vai ter que trocar de foto, o Sueco deve tentar defender, todo mundo com pouquíssima vida, o Hantaro pode cair agora, o Tyfax pouca vida, andou no tempo, mas foi direto para a morte, uma semi limpa da Red Kenned, Lorde Urano, sozinho pra defender, vai ficar complicado, ele tem pra lá, 7x2, tá assim, apareceu, olha o perigo, hein, tem mana ainda no Vieira, mas eles vão direto para o núcleo, tenta o máximo que pode, vestida subterrânea, conseguiu prender pelo menos um, mas não tem como defender mais, é vitória da Red Kenned, 2x1, parece que eles estão com menos um, né, do Judite estar participando do combate, Friseiro avança, olha o cerco que monta, Friseiro fica muito para o outro lado, o Saci aparece, só que talvez tarde demais, Friseiro ficou totalmente vulnerável, mas o combate vantajoso para a Red Kenned, vantagem numérica também, Saci agora é o alvo, ele vai cair, e eles querem matar pelo menos o Leto, mas não vai dar muito certo, Lorde Urano não vai conseguir voltar também, uma tripla eliminação da Red Kenned, e olha só, Sueco, controlado no final, semi limpa da Red Kenned, incrível! Justamente o Anubi, e o próprio, a Tempestade Divina, ali para o Vieira, logo Urano, rapaz, tentou brigar, teve que gastar o Avatar, Judite chegou, falou, vai, fica com mais vida, o Horizon nele, e abatido, Sueco, ainda tenta prender, fazendo isso, o Saci está tentando levar aquele, opa, acho que vão, vai ter uma briga aqui, Edron's, Opa, Tempestade Divina, barreira de som também, Odin formado, a equipe da Stroll, já tem que fazer tirada, caiu forte, o Saci chegar na luta, mas não teve isso, opa, agora Saci é alvo, Saci é alvo, empalado, purificado, mas ele tomou o horrorizado, trouxe ele de volta para a morte, Uma boa jogada do Red Kenned, Tyfex dá a volta, o alvo nele, o Lorde Urano não vai conseguir matar, ele não consegue chegar, o jogo de compra é muito forte, Júlio GDC cai no meio do caminho, com a chama, viu, Tyfex ainda atrapalha a movimentação, de um lado para o outro, Ele fica, e cai 3 da Strollers, contra somente o Tyfex e o Judite, isso pode virar o combate ainda? É isso mesmo? Parece que não, pois o Vieira aparece, aí complica a situação, o Furizeiro sozinho não consegue, junto com o Lorde Urano, Eles tentam ainda matar o Leto, mas o Leto consegue soltar muito dano, com a Tempestade Divina, vai conseguir matar também o Lorde Urano, ele volta com o Avatar, Só que o Hantaro vem aí, para matar o Lorde Urano também, mas o Lorde Urano, Dá para defender a Edras, e está logo na luta, Sueco, controlado, ele tem o bloco, o Cura ancestral, o Din confiscado, mas olha, o escudo da Tempestade pegando todo mundo, O lançamento vem pegando, Tyfex vai cair, dois tapas, ele cai, desvantagem numérica, pode ser a vitória da equipe da Strollers, Hantaro focado, Em vez de subterrânea, muito bem utilizado para ele, vai ter terceiro, pelo outro lado do Vieira, continua no avanço, Sassi consegue matar, dois eliminados, não acredito, vai ser um 3x1, Judite corre o máximo que ele pode, mas o lançamento, o Júlio GDC, horrorizado em todo mundo, quase, Olha, revira a volta do combate, o Ulter vai voltar, o Ulter vai voltar já já, A equipe da Strollers não consegue garantir a vitória, graças ao Leto Seros. Nossos jogadores estão deixando a desejar em questão de vida, matou ainda com a granada, pof, capturou ali, Matou o Lorde Urano, olha o tanto nazigo no herói que tem resistência à habilidade, olha o sapo, Eles vão atrás ainda, eles vão até o final, sueco se morrer agora a vitória, sueco se morrer agora a vitória, Mas ele volta com o dano, o Tyfex quase caindo o Lorde Urano vai atrás, mas não dá muito certo, Cai o sueco, escudo, não tem bestade de vira, Lorde Urano também vai cair nessa, A decisão da Red Kennedys, a tomada de decisão, o núcleo da Red Kennedys focado, Mas não vai ter munição suficiente para garantir a vitória, vai ficar somente com 25%, Vai precisar do Faustade lá batendo, 47% contra 25%, vai ser vitória da Red Kennedys pelo que parece, Faustade apareceu, será que dá? Vai dar nada! 12% pelo Saci, Aishiroles agora quase consegue a vitória, só que a Red Kennedys empata a série! É movimentação para tudo que é lado, a pancadarinha continua a estourar, Vieira sofreu um pouquinho agora para o Furizeira, E o Leto foi avançando ainda, o Lorde Urano continua a segurar o dano, Sete Pestuosa, toma ali uma bolada na cara, Ah, não é possível, o Vieira saiu vivo e o Juninho vai cair para o Leto, Ele volta no tempo, Vieira recupera a vida e a Red Kennedys dá um alto, O Stifax ficou sozinho lá embaixo, é um pouco perigoso, Leto, Granada Magnética, e solou, soladinho bem, Ele está fazendo isso com perfeição, Furizeira, Leto avançou demais, teve que voltar na recordação, Só que aí o Lorde Urano ficou no meio dos quadros, tomou a Granada Magnética, Ele vai cair sim, combate muito bem encaixado pela Red Kennedys. A especialização é completa, estacada, e além da especialização, Nossa, Sassi foi muito punido agora! Rolos aqui estão, Derraca continua lá em cima, Vieira ainda continua vivo, Hantara aparece agora, tentou arrastar, não, nem gastou, O Lorde Urano vai atrás, ele quer briga, tem montaria, O Leto consegue, olha só, sumiu! O Bliteraram, o Estimuladinho, o PL! Próximo, e poder levar, a... Nossa, chamada, nossa, o Eko! Nossa, o Eko! Eee, achou! Achou, o Eko! Ele ainda pensou bem, ele ainda pensou... A Edrons, esse pode ser o final do jogo. Olha, usou uma longiva defensiva, uma agressiva, vai tentar segurar, explodiu a primeira, a segunda, pegou em todo mundo, mas caiu o Rega, vai cair também o Gage, mas olha o que faz o Furizeira! Dois mortos, ele volta fatiando, inacreditável, Furizeira! E o Eko, sapiens maravilhendo, um animal que vai tentar matar mais um! Não, arrastado, ele cai! Semelimba para os dois lados! Suéko aparece, e agora ele vai tentar matar o Antara, enterrado! E ele sai! E precisa ganhar esse combate, não pode perder, se perder pelo menos um herói, é vitória da equipe da Brad Kenneth, parece, hein? Vieira, controlado, Coquetel, aplicado, e o Avatar muito cedo, mesmo assim, ataca o máximo que pode, Juninho volta ainda, recordação do Leto, Vieira, enquanto isso, sabre de luz, foi atrás do Furizeira, fatia todo mundo de novo, quase que ele mata dois, a palma, divina, estoura o contra-ataque da Red Kenneth, e volta pouco para matar o Sueco, é uma pressa, ele limpa, Saci, volta ainda, da Lorde, ele vai tentar matar, ele vai resolver, consegue voltar ainda, ele continua atrás, tá fazendo um pouquinho de dano, provoca a semi-limpa da Red Kenneth, e traga o alvejante, senhoras e senhores, vai ser a limpa lá no Muradim, lá no Muradim, Muradim? É, é só, é só o... Não? Não, não tem o Muradim. Ah, é, o lançamento aéreo, vai ser vitória da Red Kenneth, 3 a 2 contra a equipe da Sheer Rollins, que série, senhoras e senhores, que série. Que série, que série. Senhoras e senhores, é, foi sensacional. Mas o jogo ali, é, acontecer... O ponto-chave do jogo, o ponto-chave do jogo... "... s�," Ou deu, o ponto-chave do jogo, o ponto-chave do jogo... mh,